O meu nome é Magali da Silva Almeida, eu sou professora da Faculdade de Serviço Social da UERJ, coordenadora do Programa de Estudos e Debates dos Povos Africanos e Afro-Americanos e presidenta do 6º COPENG. O 6º Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros e Negras, COPENG, ele é resultado da luta histórica dos intelectuais negros no Brasil e ele emerge a partir da construção da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, ou seja, ele é vinculado à associação. Na verdade, esse processo de construção, ele é historicamente demarcado nos anos 90, a partir de uma construção nacional, onde intelectuais negros, homens e mulheres, apontam para uma perspectiva do pensamento negro nas mais diversas áreas e no ano de 2000 acontece o primeiro COPENG, que foi em Pernambuco, Recife. E em 2002 se cria, então, a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras. O 6º COPENG, então, realizado no Rio de Janeiro, ele comemora os 10 anos de existência da ABPNG. Então, isso para nós é uma honra, o Rio de Janeiro, sediar esse espaço plural, rico, tanto em termos de temática, como em termos de interesses e direções em prol do antirracismo no Brasil. Penso que o saldo foi extremamente positivo, primeiro porque o Congresso, ele agregou em torno de 23 eixos, passando pela área da história, educação, saúde, filosofia, gênero, raça, políticas públicas, enfim. Ele articula um conjunto de temas que perpassam as várias instituições onde o negro produz conhecimento. Anemia, terreiros, espaços culturais, enfim. Então, o COPENG pensa essa questão de uma forma bastante ampliada. Então, eu diria que a partir de inúmeras atividades, como pôsteres, tanto pôsteres de modo geral como da educação básica, como apresentação de trabalhos em forma de comunicação oral, proposições de minicursos e oficinas, e, sobretudo, nos painéis, mesas redondas e sessões especiais, discutimos temas, assim, de grande relevância para o Brasil. Posso respirar?